Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ariane Amanaka, pianista, e a gente vai continuar com as aulas de piano complementar. Hoje vamos trabalhar os exercícios 7 e 8 do meu piano é divertido. Também queria falar sobre o dedilhado. O que é o dedilhado? O dedilhado é a numeração que representa o dedo que a gente vai tocar no teclado. Então, no caso do piano, o polegar é representado pelo número 1, o dedo indicador aqui é representado pelo 2, o do meio é 3, o anelar é o 4 e o mindinho é representado pelo 5. Então, se você ver alguma pastura escrito 2, você já sabe, é o indicador, tanto da mão direita quanto da esquerda, tá bom? Por que é tão importante saber qual dedilhado você está fazendo? Eu acredito que o dedilhado serve para ajudar e não atrapalhar a nossa vida, né? Então, eu acho que o dedilhado precisa ser pensado em qual o objetivo daquilo, se ele te facilita, é mais prático. O que acontece? Em geral, se você não pensa no dedilhado, acaba você colocando qualquer um. E se você tem o dedilhado certo, você sempre vai fazer aquele. Primeiro ponto é sempre fazer o mesmo dedilhado. Porque fazendo assim, você não só está trabalhando as notas, mas a posição que a sua mão está em cada nota. E isso vai te ajudar na memória. Você vai lembrar, não só pela mente, mas motoricamente mesmo. Então, a mão em si vai saber, porque sempre você está repetindo aquilo com o mesmo dedo. Agora, se você faz isso várias vezes, as notas são as mesmas, mas os dedilhados são diferentes, acaba que vira uma confusão. Então, na hora que você for tocar, provavelmente você vai se confundir ali. Não vai ter certeza absoluta, né? Porque não estudou sempre de uma forma coesa. Então, é muito importante repetir sempre o mesmo dedilhado. Por isso, anotar também é interessante. Como a gente escolhe o dedilhado? Eu sou da opinião que precisa ser o mais prático possível. Então, assim, o dedo que estiver mais perto, ou melhor ainda, se o dedo já estiver em cima do teclado, é esse dedo que vai, né? Então, geralmente a gente fica nessa posição aqui, a posição padrão, né? É uma posição que sempre você vai acabar tocando, né? Quando são notas conjuntas. Então, uma em seguida da outra, quer dizer, né? Essas notas do Ré, Mi, Fá, Sol, por exemplo, é uma escadinha. Então, vai ficar dessa forma. Então, por exemplo, se eu for tocar o Mi, você vai tocar com o terceiro dedo. Porque o terceiro dedo já está lá, e já está na forma natural. Então, isso que é interessante, qual é o dedo que está ali. Se você, por exemplo, ah, eu vou tocar o Mi, vou tocar com o quinto dedo. O quinto dedo, o mindinho, está lá no Sol. Você vai ter que trazer ele até o Mi. Então, existe uma viagem que você está fazendo, né? Para você conseguir trazer o Sol, o dedinho do Sol para o Mi. Sendo que você já tem um lá preparado para tocar o Mi. Então, eu acho que o dedo de lado tem que ser o mais prático possível. Por isso, sempre usar os que estão mais perto, tá bom? Se vocês perceberam, nos exercícios que eu mostro para vocês, vocês veem que eu já coloquei o polegar no Dó, fizendo essa forma que eu comentei, né? Porque se você coloca o polegar no Dó, o segundo dedo já fica perto do Ré. E, enfim, vai ficando assim, entende? Então, tem uma linha de raciocínio lógico aí, tá? Então, eu queria falar mais sobre isso, né? Sobre a importância do dedilhado, por que fazer sempre igual, e como você pensar nesse dedilhado. Então, agora vamos aos exercícios 7 e 8. Vai ser da mesma forma também dos outros vídeos. Eu vou primeiro apresentar para vocês, vou tocar uma vez, ouçam o metrônomo antes, né, de começar. E aí, depois, vocês ouçam com acompanhamento. Toquem com acompanhamento. O acompanhamento vai ter uma introdução antes, então, dá uma esperadinha, tá? Mas eu sinalizo, vocês já perceberam que eu faço, né, um sinal aí para vocês saberem quando que vocês entram, tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, finalizamos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.